Bom dia, bom dia, bom dia, bebês, bom dia, bom dia, bom dia, bebês Excelente sábado pra todos vocês Destino hoje é Lorena Gente, eu tô ligada no 220, ontem eu fiz um ensaio fotográfico que ficou muito top E eu tô ligada no 220, ó Carro organizado Vou mostrar pra vocês um pouquinho do carro, não de mim, olha só Que top das galáxias Tô com essa máquina Série 21.000, vou mostrar por fora pra vocês rapidinho Pra que eu possa me mandar Olha aí, meu povo Bom dia, gatona Bora passear? É uma câmera de gravar? É uma câmera? Gente, calma aí que eu tenho que gravar minha amiga Olha aí, ó Hum, bonita Isso mesmo, aí gente, furou o nariz também, igual eu Meu amor Isso aqui é a câmera Filha da puta Isso aqui é pra... Ai, eu te engano É uma câmera que grava todo o percurso No meu canal do YouTube Você vai pra Lorena? Eu também Mas isso aí, você vai pra lá que hora? Eu vou voltar de passe 1h40 Vou voltar 1h40 de passe Olha aí, meu povo Que lindo Esse daqui foi... Não dá É Bom dia Tá nóis Encontrando os amigos E vamos lá Vou arrumar a câmera aqui pra vocês De um jeito que dê pra vocês me ver Não é pra vocês ficarem me olhando, não Vê, gente Pera, eu queria pra vocês me ver aí Bora Carro zerado Tá arrumado Aí sim, hein Aí é high-band de qualidade Já tá pedindo meu cartão? Bora comigo? Espero que dê pra vocês verem o percurso lá fora certinho Gente, eu tô muito empolgada Provavelmente Vou precisar que tire esse bichão daqui Da minha frente Vamos tentar, né? Vê se nós montamos isso também Estão vendo aí as dificuldades do dia a dia? Passou, meus amores Passou Obrigada E é agradecer todos os dias Todos os dias Todas as horas Todos os minutos Você é uma pessoa muito abençoada, né? Ah, esse carro é top, gente 2021 Top das galáxias Agora eu vou ficar quietinha Vou deixar vocês Só observar Bom dia Bom dia Lorena 76 Bom dia 76 Lorena 76 Lorena 7, eu tô lá pra dentro Graças a Deus Valeu Valeu Obrigado Carro liberado Partiu Bom descanso, meninos Obrigada Obrigada Eu gosto de dar bom dia pra todo mundo, gente Bom dia, boa tarde, boa noite Pra todo mundo Deixa eu ver Com essa máquina Com essa máquina Só sai Só sai Vocês estão entendendo É hoje, meu povo Hoje é sábado Excelente final de semana Partiu Boa noite 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 E o sol parece que vai estralar hoje, hein? Vai estralar Ficou gostoso Uhul Deixa eu subir um bocadinho aquele espelho ali Agora sim A gente tem que ver Toda a extensão No veículo, tudo Quando você ver Toda a extensão, altura Tudo do veículo Fica tudo mais fácil, viu? Bora lá Olha, eu tô querendo cantar em inglês aqui Não sei nem o português direito Tô querendo cantar Eminent Vai, viu? Eu tô indo pro Mangueirão No Tietê Aguardar meu horário de embarque Que vai ser sete e meia E a minha amiga Cristina vai ser sete e quarenta Tá atrás de eu Olha só Uma atrás da outra Gente, atrás de eu Não é porque eu falo errado Não, é que eu Tô brincando, tá? Não, o pessoal vai começar falando Que eu não sei falar Nem português, claro Não é isso, gente Eu gosto de brincar nos meus vídeos, tá? Porque eu não vou ser quente Acho que é brincadeira Não deixa muito giro do veículo subir Mantenha ele numa rotação legal E tudo dá certo Esse carro maravilhoso Só falta falar Não, mentira Não falta falar não Ele fala assim Fala porque É a telemetria Já fala Nossa, telemetria Terrível Cacueta Olha lá meu pomo Que coisa mais gostosa Uhul Vocês vão dizer que eu sou doida, né? Mas eu me considero um pouquinho, tá? Eu arrumei o banco Mas eu acho que ainda ficou muito perto Agora tá bom O povo fala tanto Que quer me ver dirigir Quer me ver dirigir Olha aí Olha a Grace dirigindo Olha o percurso Eu só não vou gravar toda a minha viagem, gente Porque a câmera tá descarregando Não iria dar pra me gravar toda a minha viagem Mas eu não coloquei ela pra carregar ontem Porque na verdade Eu não estava pra fazer Lorena, né? Eu estava de plantão Mas aí surgiu Lorena pra me fazer Vamos E aí eu acabei não colocando a câmera pra carregar Não iria ser legal fazer todo o percurso pra vocês Já passou? Então, eu tô vendo a láxia Nem tem buraco que tem isso marginal, né? É assim mesmo, viu, gente? A gente arruma o banco na garagem Só que mesmo assim depois A gente ainda vai olhando Vai deixando alguma coisinha Pra ele ficar 100% com a sua viagem É normal Não, não vai sim Mulher do céu Olha só, mulher no meio da rua Provavelmente saindo de uma balada Não faça isso comigo Sinalizar, gente Sinalizar é muito importante, cara Eu vejo aí o pecado do pessoal De não sinalizar Sinalizar é tão importante Como souber Evita muita coisa, sabe? Olha aonde esse corvinho vai atravessar, gente Olha isso, que eu aguento O pessoal que tá saindo da balada Vocês acreditam? O pessoal tá saindo da balada Fazendo coisas erradas Colocando a vida em risco, né? Mas a gente tá aí Até um momento assim Pode clicar, não Falando um pouquinho do meu trabalho ontem Gente, que trabalho sensacional Que eu fiz de foto Sou agenciada na Model Brasil Agência de modelo E eu fui ontem fazer umas fotos Fazer um casting Nossa, muito gostoso Sensativo, mas gostoso, viu, gente? Saí do trabalho Fui pra lá Fiquei as fotos Voltei pra casa Cheguei em casa um pouco tarde Mas agora é só esperar mais serviço Bora trabalhar, né? Fiquei as fotos Fiquei as fotos Fiquei as fotos Mato Grosso Mato Grosso Matias Olha só O ônibus mata o Grosso Matias Ali no posto E hoje está com um card que vai esquentar Viu, povo lindo? Pelo que eu estou vendo Vai esquentar, gente Mas vai ser gostoso Preguisinha Aquela preguisinha da manhã, sabe? Olha só A outra garagem da Cometa Fica na Vila Guilherme Para quem não sabe Então eu entraria ali Como não tem comenta Eu não vou carregar Então eu vou direto para o Mangueirão Ficar lá no Mangueirão E a Branca Pato Pata da Águia Branca E também eu acho lindo Muito lindo os carros da Águia Branca Agradecendo aí por eu ter dado passagem para ele Ah, a gente está no meio aí, gente Tem que ser cordial, né? Tem que ajudar o colega Não ajudando o outro As coisas ficam muito mais fáceis Sei que hoje em dia Muita gente só pensa no próprio umbigo Mas não pode ser assim Porque tudo que você faz de bom Você recebe De volta O universo te devolve Deus te devolve Então, meus amores Faça sempre o bem Sem olhar a quem E faça o bem Até sem ninguém ver, viu? Porque aquele lá de cima não dorme Eu sempre falo isso, né? Aquele lá de cima não dorme E é isso aí, bebês Chegando aqui no meu verão Onde tem um ônibus Barulho bonito desses carros, né? Oh, meu Deus do céu Oh, barulho bonito desses carros, gente Como não, Amar? Como não? Amar Chegando no mangueirão Escolher um lugarzinho Pra mim parar aqui Ficar paradinho aqui Um cantinho quietinha Até da minha horária Temos que entrar Com 20 minutos De antecedência Pra dar o tempo De dar o embarque Um minutinho, né? E eu vou colocar aqui Aqui mesmo Quietinho aqui Pronto Bebê Bebê Espero que vocês Tenham gostado Desse meu vídeo Espero que Venha agradar vocês Porque é feito com muito carinho De coração A todos vocês Agora eu posso tirar o óculos, né, amores? Calma aí Calma aí que é uma coisa por vez É muita coisa pra uma pessoa só pra fazer Agora bora mostrar o nosso bebê de novo Todo arrumadinho Todo organizado E fica mais um vídeo aí Registrado Com muito amor Com muito carinho Com Muita dedicação Eu estou me esforçando Pra fazer os vídeos De acordo com o que o pessoal pede De acordo com Com o que vocês falam Que querem Eu estou me esforçando muito Pra fazer E eu O que eu desejo É melhorar Dia após dia Eu espero melhorar Muito os meus vídeos Tá bom? Ó Beijo Fiquem com Deus Um excelente sábado Que papai do céu Os abençoe muito Eu vou pôr a bonequinha Pra carregar Quem sabe eu não consiga fazer Ainda mais vídeos hoje Lá em Lorena Amores Ótimo sábado Abençoado por aquele lá de cima Que tanto cuida da gente Tchau bebês